Para que serve o DPVAT? Para indenizar as despesas de quem se fere num acidente de trânsito ou até pela sua morte ou invalidez permanente. Aí que começa o problema, como é que se pede isso para a seguradora líder, que cuida do assunto, se ela não tem agência em lugar nenhum do Brasil? Aí tem que ir nos correios, tem que ir nas outras seguradoras. E o que acontece? Uma dificuldade extrema de conseguir essa indenização, esse ressarcimento. Veja na entrevista que eu fiz sobre o assunto. O cidadão, ele pode fazer esse pedido sem interferência de quem quer que seja, que vai receber uma comissão da ordem de 30% do valor recebido. Isso é uma loucura. Delegada coisa de dois anos, três anos, a seguradora líder veio a público, através da imprensa, divulgar que o processo estava facilitado. Para você conseguir o seu seguro DPVAT, se você foi vítima de acidente, você vai, você sozinho vai até o correio, preenche lá o documento necessário, protocola aquilo e você recebe com a maior facilidade. Mas a gente tem relatos da dificuldade que é. Qualquer errinho, qualquer rasurazinha ali, você não faz jus mais. Outra balela inventada pela empresa. Ela quer mostrar que ela tem facilidade, que o cidadão tem facilidade. Não existe isso. Não existe isso. Primeiro que o correio não tem nenhuma, nenhuma, nenhuma habilidade para poder manejar esses documentos. De outro lado, se eu for no banco, que é o dono do negócio, eu vou no Bradesco ou no Banco Brasil, eu não consigo ingressar lá com o meu pedido de indenização. Por isso é que surgem os mafiosos na ponta, nas pontas para fazer a intermediação. É um papel que deveria ser feito pela seguradora líder de ter em cada cidade brasileira, um encontro. Um ponto de apoio. Um local para poder receber, para analisar a documentação. Ela terceiriza isso para essas gangues de ruas aí que viram um inferno na porta dos hospitais.